Se liga só nesse, entre aspas, novo adesivo dourado do Fallen. Esse aqui é o Fallen Gold de Berlim 2019, no CS2, tá? Agora vamos jogar ele pra direita, na esquerda tá o Fallen Gold de Berlim 2019, no CSGO. E aqui vocês conseguem perceber nitidamente uma grande diferença. Galera, rolou um update pro CS2, que transformou completamente alguns adesivos, em sua maioria adesivos dourados que receberam aí atualizações. Mas, esse campeonato em específico, Berlim 2019, mudou da água pro vinho, e os stickers estão começando a valorizar muito. Detalhe, esses stickers não existem em abundância, não tem uma oferta muito grande deles no mercado, o que significa que se a demanda aumentar muito, a chance de valorização é muito alta. Não é só o adesivo do Fallen nesse campeonato que mudou muito, a gente tem aqui o campeão de valorização dos últimos 7 dias, entre todos os stickers do CS. Vocês não ouviram errado, não. Esse sticker, na última semana, valorizou mais do que qualquer outro sticker que a gente tem no jogo. E é claro que se dá devido à transformação. A gente vê aí o Cielo Gold no CSGO, como que era pro Cielo Gold no CS2, tá muito diferente. E ainda tem um bônus que o Cielo jogou muito, nas últimas partidas aí da Blast, que eles estavam disputando pela Imperial. E o fato de um jogador estar jogando bem, pode influenciar muito em algumas assinaturas. Somado com esse boost aí, no visual, se liga só o resultado. Eu vou olhar aqui o gráfico desde o início. Esse adesivo do Cielo era vendido aí por cerca de R$30,00 em alguns momentos, tá? Há um mês atrás, a média dele aqui estava R$46,00. Só que olha esse boom aqui no gráfico que aconteceu exatamente logo após o update, tá? O sticker passou a custar R$180,00. Galera, de R$46,00, que foi aqui o mínimo dele, para o máximo aqui uma alta de R$180,00. Agora, na verdade, o adesivo mais barato à venda está R$200,00, cara. Se a gente for calcular a valorização disso aqui, é mais de 300% em uma semana. Eu analisei num site aqui que é uma data base que mostra valorizações e de todos os adesivos gold. Na última semana, o que mais valorizou foi o Cielo Gold de Berlim em 2019. A gente ia até ver alguns golds de outros campeonatos, tipo Boston, Paris e Krakow. Mas os top, os que mais valorizaram, foram realmente esses adesivos de Berlim. E eu vou comentar a respeito deles, porque eu acho que pode ser uma boa oportunidade de investimento para já ter um lucro a curto prazo e segurar para ganhar muito mais a longo prazo. Porque, sério, esses stickers mudaram demais. A gente consegue ver aqui outro sticker. Que detalhe, é o mais caro de todos desse campeonato, o sticker Dick Dourado. E, olha, no CS2 o fundo era muito sem graça. Parece que eles esqueceram do detalhe dourado no fundo. Sempre era uma corzinha mais escura, um azulzinho escuro e tal, dependendo do time. Um tom, assim, que combinava com o time e não combinava com o aspecto dourado do adesivo. E olha só a transformação do preço desse sticker, que não é nada barato. Eu falei que era o mais caro. Hoje, o mais barato à venda na Steam desse Dick Gold que a gente viu, está R$1.700. Galera, vocês acreditam que uma semana atrás esse sticker estava custando aí na casa de R$800, R$900. A gente está vendo aqui 100% de valorização em uma semana. E acompanhando a valorização do sticker Dick, o Golden também subiu muito, tá? Também teve essa mesma mudança aí que vocês estão vendo o antes e o depois do CSGO para o CS2. E esse adesivo, assim como o Dick, tem uma alta demanda, cara. Eu vou explicar porquê, tá? Tem muita gente que gosta de fazer Craft Troll, tá? Eu não preciso explicar o que vocês estão vendo aí na tela. Mas só para a gente já aproveitar e mostrar o exemplo. Em cima está essa skin, esse Craft no CS2 e embaixo está no CSGO. Cara, olha como que melhorou o fundo desses adesivos dourados aí de Berlim. Então, assim, eu penso que a galera vai querer cada vez fazer mais Crafts zoados com esses stickers aí. Mas, assim, eu se fosse investir, né, em algum adesivo desse campeonato, eu não iria pegar o Golden ou o Dick. Pô, apesar de ter sido uma... Ótima valorização aqui nesse adesivo Golden também. Ele foi de R$42,00 antes do update. Para agora, mais de R$100,00. Na verdade, o mais barato está R$150,00 anunciado. Mesmo assim, eu não vou ficar apostando na hipótese que talvez as pessoas vão colar adesivos Gold, adesivos Dick em suas skins. Mas, analisando os gráficos em geral de todos esses adesivos de Berlim 2019, depois do update, a média de valorização deles foi de 10%. Estamos olhando aqui todos os stickers ao mesmo tempo. Paper, foil, gold. Só que se a gente compara esse index com stickers de outros campeonatos, como Catuviça 2019, Londres 2018, Antwerp, Stock Home... A gente vê aqui que, cara, nenhum desses index está subindo, nenhum desses index está valorizando. O que me mostra que os investidores de stickers estão, no momento, focados nos adesivos de Berlim. Se a gente pega esses 10% de valorização, ele não chega nem perto da média do que os Gold valorizaram, que acredito que vai para 50%. Então, o que eu estou considerando agora é analisar todos os adesivos Gold de alguns players que eu gosto muito, como, por exemplo, o Fallen, e ver se é uma boa oportunidade ou não comprar esse sticker Gold de Berlim. Pasmem! É, por exemplo, o sticker de assinatura dourada do Fallen mais barato de todos. Enquanto esse sticker ainda não está custando nem 150 reais, esse do Rio, que na minha opinião, assim, esteticamente é muito parecido, ele está na casa de 500 pila, cara. Então, é de se pensar qual que seria o melhor investimento para se fazer hoje. Até porque, com esses stickers estando muito mais belos, a chance de mais e mais desses stickers serem aplicados, já que eles ainda estão relativamente baratos, é muito alta. Eu tenho certeza que vai ter gente querendo comprar o Fallen Gold de Berlim 2019 desse momento para colar em uma skin. Porque, em vez de gastar 500 reais no adesivo do Rio, do Fallen, você gasta só 150. E, mesmo assim, você tem um visual muito maneiro. Portanto, o que eu estou fazendo agora, neste momento, é analisando todos os adesivos dourados desse campeonato de Berlim e escolher alguns que, potencialmente, eu vou investir durante os próximos dias. Eu também acho que já já chega o desconto dos adesivos do Major de Paris. Mas a gente tem alguns adesivos do Major de Paris muito caros ainda. Simplesmente porque não chegou ainda o 75% de desconto, as cápsulas ainda estão muito caras. Então, eu não quero investir, no momento, em Paris. Só que eu gostei muito da ideia de investir em dourados por causa do update. E o adesivo dourado que tem me conquistado é exatamente esse adesivo aqui do Fallen, tá? Ele está entre as minhas principais escolhas de investimento. Eu tenho muitos adesivos dourados do Fallen de outro campeonato. Então, quero aumentar meu estoque de adesivos dourados do Fallen. Eu acho que é um player icônico. Ao mesmo tempo, a gente tem, por exemplo, outro ícone, outro mito do CS, que é o Coldzera. O adesivo dele dourado de Berlim está custando só R$100. Para mim, isso está muito barato. Porque, com esse update aqui, o sticker realmente ficou muito mais belo, cara. Para mim, está, tipo assim, 10 vezes melhor. E eu não acho que os adesivos vão segurar esse preço baixo. Eu acho que eles têm uma tendência aí de rapidamente sumirem do mercado, como já está acontecendo. Se liga só, enquanto a gente tem o adesivo do Cielo custando R$200 em Berlim, o Cielo Gold do Rio está custando só R$34. Tipo, aqui a gente já percebe uma grande diferença. Vocês lembram que eu mostrei o adesivo do Fallen nesse campeonato que estava R$500? No caso do Cielo, já é o contrário, né? Esse adesivo aqui do Rio está barato. E o de Berlim já está muito caro. Mas por que? Simples, esse adesivo sumiu do mercado, galera. Só tem quatro Cielo Gold de Berlim à venda. Se alguém vier aqui comprar esses quatro, acabou, não tem mais oferta nenhuma. E aí, quem vier anunciar, pode anunciar pelo preço que quiser. Pode anunciar por R$500. Se vão pagar agora, é uma outra história. Mas aos poucos, eu creio que esse adesivo vai subindo. Simplesmente porque não tem motivo para cair o preço dele. A gente sempre pensa na lei da oferta e da demanda. E é aquilo que eu falei para vocês, galera. Esse sticker aqui, ele não tinha uma demanda muito alta até rolar o update. Agora está tendo. E não tem como aumentar a oferta dele, porque não tem muita gente abrindo essas cápsulas de Berlim. E estima-se que tem apenas 26 desses adesivos aqui em inventários públicos que podem vender aí as skins a qualquer momento. Claro, vai ter muito desses stickers aqui também, guardado em storage unit, que não dá para a gente saber a quantidade. Mas o ponto que eu quero chegar é que um sticker muito caro. Mas e aí, o que você achou desse novo sticker de Berlim 2019, o Dourado? Para mim, foi o campeonato que mais mudou. Vendo ali as estatísticas, analisando. Também foi a coleção de stickers que mais subiu na última semana. Então, significa que a galera, em geral, gostou dessa atualização e provavelmente está investindo nos stickers dourados desse campeonato. Eu aqui não quero ficar de fora. Eu vim trazer essa dica para vocês. A gente se vê na próxima. Um abraço. Falou. Ei, você! Você quer ganhar 5 dólares de graça na sua primeira trade de skins? Então, use o skinsmonkey.com. Use o link da descrição para ganhar o bônus dessa promoção especial e também 30% de bônus na hora de comprar skins. Tchau, 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 tchau. O melhor crash de CSGO, 100.GG Com 100% de bônus no primeiro depósito. Milhares de skins disponíveis. Use o cupom Lugin e garanta 100% de bônus no seu primeiro depósito e todos os futuros depósitos têm 30% de bônus com o Lugin 30. Link na descrição.